E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o metrô Kimidon agora. Vamos lá! E aí E aí Ah, então tem o reino antes do metrô Kimidon, acho que era... E já podia ter uma fase já. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?